Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma sobremesa e uma alegria do dia? Olha só o nome dessa sobremesa, hein? Bombons cremoso na travessa com muitos morangos. Gente, é de dar água na boca, é ou não é? Já deixa essa curtida porque essa sobremesa merece e já separe os ingredientes para a gente fazer agora. A gente começa essa receita com leite condensado que eu vou colocar aqui na panela. Agora vamos colocar o amido de milho. Eu gosto sempre de colocar nesse momento o amido de milho porque assim não corre o risco de formar aqueles gruminhos de amido. E olha só, assim ele se mistura muito mais fácil. Veja como dissolveu super bem, olha. Agora colocamos o leite, creme de leite, esse é creme de leite de caixinha. E para dar um pouquinho a mais aqui de aroma eu vou colocar a essência de vanilha. Agora a gente, ó, mistura bem e já acende o fogo, fogo baixinho e a gente vai mexer sem parar até ganhar consistência. Ó, gente, começou a borbulhar assim, ó, a gente vai continuar mexendo sem parar por mais uns 5 minutinhos para cozinhar bem esse amido de milho. Olha só, gente, aqui eu vou colocar numa outra vasilha para esfriar mais rapidinho. Olha só que cremoso. Ó, agora colocamos, ó, um plásticozinho, encosta bem assim, ó, no creme. Porque lembra que nós colocamos amido de milho nesse creme. Então não vai formar película em cima. Pronto, feito isso a gente vai deixar esfriando. Bom, agora vamos, ó, derreter o chocolate. Aqui eu tenho chocolate meio amargo e vou derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Ó, chocolate derretido. Agora colocamos o creme de leite de caixinha. Vamos fazer uma ganache aqui, ó. Ó, misture bem. Ó, gente, ganache prontinha. Olha o brilho dessa ganache. Agora vamos partir para a montagem. Ah, gente, graças a vocês eu estou concorrendo o maior prêmio para influenciadores digitais da internet. O prêmio Best. E eu estou concorrendo na categoria culinária e gastronomia. E para a gente ganhar esse prêmio eu preciso do seu voto e da sua torcida para a gente fortalecer aqui a nossa comunidade. Afinal de contas, Dica Nanaca é nossa. E você pode votar todos os dias. Ó, segue aqui o passo a passo. Você clica no link que está fixado aqui nos comentários. Vai aparecer nessa tela. Aí é só confirmar o voto. Logar na sua conta do Gmail ou no Facebook. E prontinho. E já deixo aqui, ó, o meu coração para vocês e meu muito obrigada. Ó, vou montar nossa sobremesa nessa travessa aqui, nesse refratário. Que tem mais ou menos uma capacidade de 2 litros. Aí vamos colocar, ó, uma parte aqui dessa ganache forrando o fundo. Ó, deixa a outra parte reservada que a gente vai precisar para colocar por cima. Essa daqui a gente espalha bem. Ó, agora eu vou colocar os morangos. Já lavei, sequei bem. E ó, tá vendo que ele tá inteirinho? E é assim que a gente vai colocar. Eu só vou retirar esse cabinho verde. Com jeitinho, ó, tá vendo? Pra não ficar a ponta do morango e começar a chorar na sobremesa. Tá? Dessa forma assim. E aí a gente vai encaixando um do ladinho do outro. Ó, gente, o creme aqui já esfriou. Veja que ele ganhou mais consistência. Olha a cremosidade disso, gente. E agora é só despejar aqui e espalhar. Vai colocando de pouquinho em pouquinho para facilitar a nó de você espalhar. Agora você vem espalhando assim, ó. Deixa bem retinho aqui. Por cima a gente vai colocar a ganache. Olha que coisa mais maravilhosa. Agora a gente vai levar para a geladeira. Eu vou deixar cerca de umas duas horinhas. Só para firmar um pouquinho essa ganache aqui. E a gente poder fazer a decoração. Enquanto isso, já aproveita para baixar no meu aplicativo Receitas da Naka. Para você, ó, fazer todas as receitas por aqui, hein? Ó, tem receitas doces, salgadas, sobremesas, fácil venda. E é um aplicativo, ó, gratuito, hein? É só você baixar no seu celular e aproveitar bastante. Ó, gente, já descansou na geladeira. E agora a gente vai colocar aqui, ó, os moranguinhos para decorar. Eu cortei, olha só, em fatias, assim, preservando o cabinho. Vai ficar a coisa mais fofa. Para ficar ainda mais gostoso, eu peguei aqui, ó, o creme de avelã. Coloquei na manga de confeitar, cortei a pontinha. E, ó, estou confeitando aqui por cima. Ah, e um detalhe. Para ficar nessa textura, eu coloquei 10 segundinhos no micro-ondas. E olha só que belezura. Gente, está prontinho aqui a nossa travessa. Olha que coisa mais linda. Conta para mim. Quem aí ficou com água na boca? Já deixa curtido e deixa os comentários. E agora eu vou cortar um pedaço aqui para você ver a textura desse bombom de morangos. E agora eu vou cortar um pedaço aqui. Agora aquele momento maravilhoso. Gente, eu estou com tanta água na boca, vocês vão fazer que ideia. Olha, olha como está cremoso isso daqui. O que eu posso dizer, Jorge? Incrível, né? Gente, isso está a coisa mais maravilhosa desse mundo. E lembra que eu falei para vocês da dica? Ó, morango inteiro. Isso faz com que não sole dentro da sobremesa. Está vendo a sobremesa? Ela está intacta, ó. Bem cremosinha, mas não tem líquido. Está vendo nela? E na hora da decoração, a gente cortou. Mas é na hora que você vai servir. Então você pode deixar feito antes, faz a decoração e já serve. Né, Jorge? Perfeito. Então se você curtiu essa sobremesa, eu quero ver todo mundo fazendo aí, ó. Faz, tira aquela foto bem bonita. Marca lá, ó. Rouba a dica da Naka. Eu quero curtir também a sua foto e postar lá nos meus stories no Instagram. Quer ver lá? Então vai ter que me seguir por lá também, né, Jorge? Exatamente. Me segue no Instagram, me segue lá no TikTok. Tem sempre novidades, tem receitas inéditas por lá também. Então, ó. Estamos aqui, estamos lá também. Né, Jorge? Estamos aqui. E é isso, meus amores. Já vou terminar de comer essa minha sobremesa. Amei muito a sua companhia. Espero que vocês tenham curtido. Deixa, ó, curtidinha aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.